Talvez uma das coisas mais legais que dá pra gente fazer em programas 3D é trabalhar com simulações. Simulações são basicamente você tentar fazer coisas que existem na realidade, só que você criar isso dentro do programa, como por exemplo, fogo e fumaça. Ai, caraca, que loucura. Neste tutorial a gente vai usar o plugin FumeFX pra fazer fogo e fumaça dentro do cinema 4D de uma forma bem simples e dinâmica. E eu vou aproveitar também pra te mostrar as principais opções dele. Então, vem comigo que você vai ver que é top demais. Ah, não é sério isso? Isso pode parecer meio óbvio, mas uma coisa que você precisa ter é o FumeFX. Instalado aí no seu cinema 4D, quase falei tudo errado. Se você não tiver instalado, esse tutorial aqui não vai servir pra nada, a não ser pra você entender como funciona o processo. Então, é muito legal que você já tenha o FumeFX ou o FumeFX instalado aí, certo? Eu deixei no link na descrição do vídeo. Clica lá e instala bonitinho. Agora vamos começar. A primeira coisa que eu vou fazer aqui, embora eu tenha dito isso um pouco rápido, né? Mas é o seguinte, eu vou lá em cima ó. Quando você instala ele, você vai ter a parte de Extensions, que são coisas adicionais. Geralmente coisas que não vêm instaladas no cinema 4D, mas quando você instala um plugin ou alguma coisa específica, aparece aqui pra você. E dentre as opções, nós temos o FumeFX. Aqui tem várias opções deles. A gente não vai usar muitas delas, tá? Mas aqui, se toda hora a gente tiver que ir Extensions, FumeFX e clicar em uma opção aqui, vai ser muito chato. Então, o que você pode fazer é clicar nesta barrinha aqui em cima. Pera aí, deixa eu ir de novo. Quando você clica na barra, esse painel fica suspenso. E aí, é mais fácil de você ter acesso às opções. É, mas eu não quero clicar aqui nessa opção e deixar suspenso. Não tem problema, tá? Mas toda hora você vai ter que ir lá em cima, Extensions, e fazer tudo de novo. Então aqui, a primeira coisa que eu vou fazer é clicar em FumeFX. Quando eu faço isso, ele abre aqui este cubo transparente, onde a gente só enxerga as linhas de construção. Lembrando um pequeno detalhe antes da gente continuar, é que este tutorial aqui não vai abordar as coisas mais básicas do cinema 4D. Ai, mas por que não, professor? Porque este tutorial aqui é mais voltado para a parte de fogo e fumaça. Então, se você não sabe nada do cinema 4D, eu vou ser muito legal com você, dizendo para você clicar do lado direito aí em cima, no card. Aí você assiste o tutorial, quase me engasguei todo, né? De como começar no cinema 4D, e aí a gente continua aqui no FumeFX. Certo? Mas se você também não quiser assistir, não tem problema. Aqui feito isso, isso aqui na verdade é uma área de simulação. Deixa eu explicar isso para você. Quando a gente trabalha com objetos que simulam algumas coisas, por exemplo, no caso, essa questão de fumaça, ele tem que entender uma área específica. Por quê? Porque o mundo 3D é gigantesco. Então, se você quiser que ele simule isso aqui numa área gigantesca, vai ser muito pesado esse processo e vai exigir demais do seu computador, e pode ser que ele exploda. Oh, meu Deus, professor! Não, estou brincando. Não vai explodir, obviamente, mas pode ser que ele trave. Então, aqui ele sempre cria uma área, e dentro dessa área é onde ele vai fazer essas simulações, beleza? Sim, beleza! Então, vamos continuar. Feito isso, uma vez que a gente já tem essa simulação, ou melhor, tem essa visão dessa área, aqui no painelzinho você tem isso aqui, esse Simple Source. Quando você clica nele, é criada uma bolinha. E essa bolinha é que vai ser a área a partir de onde vai ser criado o fogo e a fumaça. Eu sei que você deve estar pensando, oh, professor, faz logo essa fumaça! Claro, vamos nessa. Então, aqui, é só você clicar nesse botãozinho de Start Continuous Simulation. Quando você clica nele, aparece essa tela, que fica aqui carregando, está vendo? Uma barrinha, que é o tempo de simulação para que a gente consiga enxergar. Quando chegar no final da sua timeline, aqui no tempo final, você pode fechar esse painel. E quando você mover a sua agulha no timeline, não acontece absolutamente nada. Poxa, professor, você está me enganando, cara, com essa simulação de fumaça. Não, estou te enganando. O que acontece é o seguinte, aqui é meio idiota isso, mas se você deixar selecionado Simple Source, você não enxerga. Você tem que deixar selecionado FumeFX. E agora sim, se você mover a sua timeline para o tempo inicial e dar um play, a gente já tem toda a simulação de fumaça. Obviamente, talvez você tenha pensado, poxa, professor, mas as cores aqui, essa visualização está horrível, está medonho. Então, realmente não condiz com a realidade de fumaça e fogo. Então, o que você pode fazer é, deixa o FumeFX selecionado e vem aqui no painel de Attributes, porque eu te enganei, você pensou que era object, mas não é não. É aqui embaixo, Attributes. Nesse Attributes, a gente tem a parte chamada Viewport. Em Viewport, eu só vou subir um pouco mais, porque tem muita coisa. E a primeira delas é isso aqui, GPU Viewport, Preview, você ativa o Enable. E aí, fica muito mais lindo. Se você der um play aqui, agora sim parece fogo e fumaça. É claro que tem outras características que a gente pode mudar aqui para ter um resultado um pouco mais bonito, mas está muito melhor do que estava antes. Não é verdade? Sim, professor, está lindo. Um outro pequeno detalhe muito importante aqui, antes de continuar a ver um pouco mais dessas opções de Viewport, é o seguinte, quando você clica em Start, Continue Simulation, ele sempre vai refazer essa simulação toda. Então, inevitavelmente, quando você vai criar fogo e fumaça, que é uma simulação da realidade, você tem que refazer a simulação. E aí você tem o botão de Stop Simulation, se você quiser parar. Então, quando você dá um Start, Continue Simulation, ele começa a fazer a simulação do começo da sua timeline. Se você dá um Stop Simulation, ele vai simplesmente parar isso aí. Não esqueça, ele precisa fazer toda a simulação, pelo menos do tempo da sua timeline que você queira, e aí você pode mover a sua agulha e enxergar. Se você, de repente, não fizer a simulação de uma área específica da timeline, por exemplo, esse pedaço, não dá para você arrastar essa agulha e enxergar aqui. Ué, professor, mas por que não dá? Porque a gente não simulou nessa área da timeline, é o que eu acabei de dizer. Certo? Então, aqui a gente já tem a simulação. Vamos para entender o que tem aqui nas opções. Aqui, quando você deixa o FumeFX, que é o grande cara que controla tudo isso aqui, você tem essas opções aqui embaixo. Eu sei, você já falou isso antes. Eu sei, mas vamos continuar. No Viewport, você tem essa opção de Deep Viewport, onde você visualiza um pouco mais bonito. Aqui, muito provavelmente, essa opção está ligada com a sua placa de vídeo. Então, se você não tem uma placa de vídeo, que é bacana e que é reconhecida pelo cinema 4D e o FumeFX, é provável que você não enxergue bonitinho assim com esse fogo e fumaça. Então, fique ciente dessa pequena dica. Porque aqui, na verdade, é uma opção de acelerar aqui pela GPU, que é a sua placa de vídeo. Então, dando Enable, a gente consegue enxergar um pouco melhor. Aqui, a gente também tem outra aba lá em cima, que é a aba de General. Em General, você tem outras opções. Tem várias opções. Eu não vou explorar todas elas, porque não são todas que realmente fazem diferença. E eu, sinceramente, não sei todas elas ainda. É coisa demais, Jesus! Então, aqui, em General, você tem a aba chamada Output, onde você tem Start Frame e End Frame. Então, aqui é onde você define qual é o começo da simulação na sua timeline. Então, ele começa pelo tempo zero. e qual é o tempo final, que é o tempo 90, que é exatamente o tempo 90. Se você quiser mais tempo ou menos tempo, você tem que fazer isso. Tem que aumentar o tamanho da sua timeline, caso você queira mais, e colocar mais tempo também no End Frame, e assim por diante. Você também tem a aba chamada Simulation. Essa aba que é maravilhosa, meu Deus, adoro. Aqui, é onde você controla as principais coisas que têm a ver com a simulação. Ou seja, como que o fogo e a fumaça vão se comportar. Só um pequeno detalhe, é que algumas abas específicas aqui, fazem diferença quando você já está enxergando aqui na tela. Outras abas, você tem que refazer a simulação. Pô, professor, tem que clicar de novo em Start Continuous Simulation? Sim, tem que clicar de novo. Então, tudo que você mudar na aba de Simulation, para você ver o que está acontecendo, tem que clicar aqui de novo, porque ele tem que refazer a simulação. Eu sei, é chato, é terrível, mas é assim que funciona. Então, vamos lá. Uma das opções legais que a gente tem aqui, se você mover essa barrinha, você vai ter categorias. Então, tem várias categorias diferentes. Uma delas é simulação, ou seja, tudo que tem a ver com a sua própria simulação e coisas relativas a ela. Então, vamos nessa. Aqui você tem, dentro de System, a opção de Gravity, que é a gravidade. Por exemplo, se você vir aqui, selecionar o Simple Source e jogar um pouquinho para cima, mais ou menos no meio dessa área, voltar em Fume FX e vir em Simulation, você tem Gravity. Quando você colocar um valor tipo menos 1 e clicar em Start, Continue Simulation, a gravidade vai ser negativa. Ou seja, em vez da gravidade puxar para baixo, que é o padrão da gravidade, ela vai puxar para cima. Então, você já tem aí uma sensação totalmente diferente. Nesse caso, eu vou voltar para 1 aqui, que é o padrão mesmo, e eu só fiz isso aqui para você entender o que acontece. Além dessa opçãozinha que a gente viu aí, do nosso, espera aí que o meu cinema 4D travou, eu estou começando de novo. Então, aqui, dentro da opção que a gente teve de Simulation, você viu o Gravity, e além do Gravity, tem outras muito legais. Por exemplo, esse Vortice Strength, aqui, seria a força do quanto afumasse o fogo. Sabe quando fica ali, meio que se remexendo dentro dele? Uma coisa é você ter um fogo, que é tipo de uma chama, onde meio que tem muito vento em volta, por exemplo. E outra é uma chama de uma vela, onde você, se você, obviamente, não estiver no lugar com muito vento, vai ser uma chama que é mais contínua, mais fluida. Então, se você vir aqui, e colocar esse Vortice Strength em zero, e der um Start Continuous Simulation, deixa eu só clicar aqui, na opção de Viewport, e ativar o GPU, porque senão ele não mostra, está vendo? Fica uma chama muito mais limpa. Deixa eu só colocar aqui de volta, o Simple Source, um pouco mais para baixo, aí a gente consegue ver a simulação dele por mais tempo aqui, em vez de ser a partir do meio. Então, olha só, essa é basicamente a diferença, entre você ter aqui, essa opçãozinha, de você colocar esse Strength. Se você aumentar o Strength, você vai ver que o fogo começa a ter meio que variações na própria movimentação dele. Então, Vórtice, ou Vorticity, Vorticity, eu não sei como é que pronuncia isso, é basicamente essa ideia, de quanto ele vai se movimentar ali dentro dele mesmo. Além disso, você tem esse Vórtice Scale. Aqui seria, qual o tamanho da área que ele vai fazer essas modificações. Então, se você coloca um valor bem baixinho, esses pequenos detalhes que tem aqui, desse Vórtice, ele vai fazer o quê? Ele vai ser detalhes bem pequenos. Se você aumentar esse Scale aqui para um valor, sei lá, tipo 1, e der um Start e Continue Simulation, olha só, tem algumas modificações, não é aquela chama fluida, mas você consegue enxergar ali modificações, mas não de uma área tão pequena. Então, no caso, o valor padrão é isso aí, 0.01, porque a gente consegue enxergar bastante variação. E além disso, nós temos esse Velocity Damping, que é um tipo de, como é que eu posso dizer, retenção, da força desse negócio. É como se você estivesse numa área, como é que eu posso dizer, onde você tem o ar mais denso, o ar mais pesado, vamos dizer. Eu não tenho uma maneira melhor de explicar isso, mas basicamente é isso. Se você aumenta o Damping, está vendo? Ele vai segurando a chama, ele não faz aquela chama e aquela fumaça que já vai se espalhando, não. É um pouco mais demorado, é um pouco mais pesado. Pode também ser relativo aqui ao tamanho que você tem da sua fumaça. Uma coisa é você ter uma fumaça, por exemplo, de um cigarro e outra é você ter uma fumaça de uma explosão, por exemplo. Se você assistir, por exemplo, eu espero que você assista, não produza uma explosão real, mas uma explosão real, geralmente você vê que ela é mais densa, ela é mais pesada. E é esse Damping, esse Velocity Damping, que faz esse tipo de simulação aí. E por último, nessa parte de Simulation, nós temos esse aqui, essa opção, cadê? Dentro aqui dessa aba de Simulation ainda, descendo um pouco, nós temos esse Turbulence Noise, onde você tem aqui a maneira com que ele vai fazer essa turbulência toda. Então aqui, você tem o eixo X, se você aumentar o valor, por exemplo, 1, olha só que louco isso, ele vai fazer uma turbulência um pouco maior ainda. Deixa eu só tirar esse Damping aqui e a gente vai conseguir enxergar um pouco melhor, está vendo? Então ele tem uma turbulência, pega uma área um pouco maior, é como se ele estivesse com um monte de ventania ali de tudo quanto é lado dele. E aí, basicamente o que faz é essa opção de X Turbulence. Da mesma forma, você tem o Scale, que é o tamanho da área que você coloca. Então se você colocar, por exemplo, valor menor, tipo um 2, ele vai ser uma área menor e obviamente você vai ter mais variações de áreas menores. Se você colocar esse Scale maior, você vai ver que a diferença dessa área vai ser totalmente outra. Então dependendo do que você coloca de Scale, ele vai pegar mais ou menos área para fazer essa turbulência maluca. Além disso, nós temos aqui, dentro dessa aba de Simulation, certo? Que a gente viu. Sim, professor, a gente já viu isso. Beleza, então vamos para outra aqui que é esse Fuel, que basicamente é o combustível. Então se você desativar esse Simulate Fuel, ele não vai produzir fogo, ele só vai produzir fumaça. Então dependendo do seu objetivo, você pode controlar. Não, eu quero só fumaça. Não, eu quero só fogo. Aí você controla essa opção a partir aqui de Fuel. Aqui você tem algumas opções bem legais, mas as duas mais legais que eu achei que faz uma mudança significativa na imagem. Gostou agora? Falei bonito, hein? significativa. É esse aqui, esse Burn Rate, que é a quantidade inicial, ou seja, quanto maior você colocar o valor aqui, menos fogo no geral você vai ter. Então, por exemplo, se eu colocar o valor de 5, olha a diferença que você vai ter aqui. Está vendo? Ele tem muito fogo. Se você aumenta o valor igual estava, 30, a área do fogo já não vai ser tão grande. Então esse Burn Rate é isso, é a quantidade de fogo que você vai ter. Então valores menores tem muito mais fogo e menos fumaça, certo? A expansão do fogo é maior, local onde ele chega. Porque na verdade aqui o que a gente tem seria a questão do fogo, esse fogo automaticamente produz fumaça. Então o Burn Rate é onde você controla. Não, eu quero só praticamente fogo. Não, eu quero fogo com fumaça. Então você controla nessa opçãozinha aqui. E além disso, nós temos, cadê o Expansion? O Expansion é muito legal, só que ele é meio agressivo. Então se você começar, deixa eu colocar de novo a simulação. O Expansion padrão é 1. Se você colocar o Expansion padrão 5, você tem uma sensação de explosão. É uma área muito maior. Porque aqui 5 também é grotesco demais, né? Mas por exemplo, 2, ele tem uma área um pouco maior. Então você pode fazer simulação de explosão a partir de animações como Expansion. Que eu sinceramente acho maravilhoso. Ah, eu já vejo isso aqui em várias animações. Meu Deus do céu. Tenho que me controlar. Além do Fuel, nós temos o Smoke. E aí você tem a opção também como Simulate Smoke. Ou seja, se você desmarcar, ele não simula fumaça. Ele só vai simular o fogo. Então tudo depende daquilo que você está fazendo, do tipo de chama que você está criando, do tipo de fumaça e assim por diante. Aqui você tem algumas opções como por exemplo, esse Dissipation Strength, que é a força de dissipação. Ou seja, o quanto essa fumaça se espalha. Então por exemplo, está no valor 3, você colocar no valor 10 e der uma simulação, você vai ter outro tipo de expansão dessa fumaça. Se você colocar o valor de 1, essa fumaça já vai ter uma expansão um pouco menor. Então basicamente é isso. o quanto ela vai se dissipar no ambiente. Alguns valores do fumae FX aqui, eu vou dizer para você, eu tenho que admitir isso, que ele é muito legal, mas tem umas cagadas aqui que parece que os valores não combinam muito com o que deveria ser. Então às vezes você coloca uma força que é maior, ela causa uma sensação de que parece uma força menor e vice-versa. Então é legal você sempre testando e entendendo. Ah não, se você colocar tanto aqui, acontece isso. Se eu colocar menos aqui, acontece isso. Continuando, nós temos aqui, além do Smoke, outra aba, que é a aba de Rendering. Você tem outros aqui, como temperatura, cor, velocidade, mas aqui eu não acho que faz grande diferença e eu também não quero colocar muitos detalhes, porque vai que você nunca teve contato aqui com esse plugin e você fica, meu Deus, isso aqui é muito louco, eu não quero usar isso aqui não. Então vamos aqui no que realmente é mais efetivo. Ah, só uma última coisa que eu esqueci. Aqui em Dissimulation, onde você tem este Smoke, você vai ter essa opção de Sharpen. Esse Sharpen é um tipo de nitidez da fumaça. Então, por exemplo, se você coloca ele bem pouquinho, você não enxerga muito bem os detalhes da fumaça. Se você aumenta o Sharpen para um, parece que você começa a ver pequenos detalhezinhos a mais na fumaça. Fica uma fumaça com mais detalhes. Então, Sharpen basicamente é isso. Mudando de aba, vamos para Rendering. O Rendering, difícil essa palavra, Rendering, diferentemente da aba de Simulation, onde você tem que toda hora gerar a simulação, essa aba aqui você não precisa. Então, você pode fazer, por exemplo, toda a sua simulação do jeito que você quer ali com as opções da própria aba de Simulation e aí você vai para a aba de Rendering, onde você controla algumas coisas visuais, como as cores, a intensidade da fumaça, a intensidade do fogo e assim por diante. Aqui eu estou só enrolando enquanto essa simulação está sendo feita e a gente vai ter esse resultado aqui. Bastante fogo e bastante fumaça. Então, vamos ler. Aqui no Rendering, você vai ter primeiro uma aba muito legal que é a aba de Fire. Deixa eu só fechar essa aqui e no Fire você tem opções como, por exemplo, renderizar ou não o fogo. Então, se você quiser remover, não quero o fogo, não gostei dele, quero só fumaça. Então, você desativa essa opção aqui. Além disso, você tem opções como a intensidade do fogo. Então, você pode deixar ele menos intenso, ele puxa mais para umas cores mais pesadas ou mais intenso, ele vai ficando até as cores estourarem. Então, intenso é basicamente isso. Além disso, você tem Color. No Color, você pode clicar duas vezes aqui e aí você pode definir a cor. Pode ser a cor que você quiser. Até um azul bem louco e automaticamente todo esse fogo vai ter essa cor azulada. Certo? Lembrando, essa aba de Rendering não precisa refazer a simulação. Pelo amor de Deus, não vamos ficar perdendo tempo nessa vida. Além disso, você pode fazer também aqui um tipo de degradê. Então, se você clicar em outro local e definir uma outra cor, tipo as paradas básicas mesmo do Cinema 4D, você pode definir a distância entre eles ou até inverter a posição das cores. Então, o fogo vai começar com azul e vai ficando com vermelho nas pontas. Dá para fazer tipo uns fogos mágicos, uma parada bem louca. E você tem opacidade, que seria a transparência desse fogo. Mas o opacidade não é a mesma coisa que o intensity? Então, mais ou menos. De certa, aquele mais ou menos. Basicamente, aqui a intensidade é a intensidade geral, o quanto ele é forte. A opacidade é transparência. Então, eles se lembram assim um pouco, mas não é exatamente a mesma coisa. Além de fire, você tem smoke. E aí, mesma coisa. Você vem aqui, ah, eu não quero renderizar a fumaça. Então, desativa, a fumaça não vai ser renderizada. E outras opções muito básicas também, como a opção de color, qual vai ser essa cor da fumaça. Aqui você tem a opção de opacidade, que diferentemente do fogo, onde você tem intensidade, a fumaça você não tem intensidade. Você tem opacidade. Então, em vez de um, se você colocar dois, fica uma fumaça bem mais densa. Você consegue enxergar muito mais. E aí, em color, você pode vir aqui e definir uma outra cor também. Sei lá, vou colocar um verde aqui. E aí, se você clicar em outro local e definir outra cor, tipo, sei lá, um amarelo, olha só, a fumaça vai parecendo uma parada bem louca. Aqui, talvez, não seja legal você mudar os dois. Mudar as cores do fogo e da fumaça, porque fica um carnaval maluco. Nada contra o carnaval. Mas é que, às vezes, se o objetivo não é esse, pode ficar aquela maluquista de cores. Então, aqui, entenda essa diferença de cores do fogo e a cor da fumaça. Além disso, você tem esse ambient color, onde você pode colocar uma cor específica aqui e, automaticamente, muito dessa cor vai influenciar a fumaça. Por quê? É a cor ambiente. Mas o que é a cor ambiente? A cor ambiente nada mais é do que a cor como se fosse do seu cenário. Imagina que esse fogo está sendo feito numa sala totalmente vermelha. Vermelha nas paredes, no chão e no teto. Então, essas cores vão influenciar a cor do fogo e da fumaça. Obviamente, não do fogo em si, mas da fumaça muito mais. Então, essa é a cor ambiente. Muitas vezes, em vez de você vir aqui falando, você tem que ficar mudando a cor. Eu queria que já fosse vermelho. Então, o que você faz? Você vem aqui, deixa a cor da fumaça num tom branco e muda o ambiente color. Então, você vai ter essa influência da própria fumaça que é branca. Mas, como o ambiente é vermelho, a sensação aqui é totalmente diferente. Uma vez que a gente fez isso aqui, deixa eu explicar mais algumas coisas do Fume FX para você fazer as suas fumaças. Uma delas, que eu acho que faz muita diferença, é você ter aquele contato com a iluminação. Ou seja, aqui o fogo está muito da hora. não sei você, mas eu achei muito top esse resultado aqui. Claro que eu talvez não deixaria exatamente essas cores, mas a sensação da fumaça é maravilhosa. É muito legal como esse plugin funciona. Só que vamos imaginar que eu quisesse criar pontos de luz. professor, eu queria colocar uma luz aqui e uma luz aqui desse lado. Então, o que você faz? Na parte superior do Cinema 4D, você clica na lâmpada. Feito isso, é criada uma lâmpada e com a ferramenta de movimentação, você pode posicionar onde você quiser. Tipo do lado esquerdo aqui, um pouquinho para cima. Só que acontece o seguinte, quando você só cria essa lâmpada, ela não funciona, ela não consegue interagir com a nossa fumaça. Então, o que é a primeira coisa que eu tenho que fazer? Eu tenho que associar essa lâmpada com a nossa área do nosso Fume FX. Então, muito básico, seleciono o Fume FX, vem aqui embaixo na aba de Illumination e aí você vai arrastar o Light e soltar aqui dentro. Clica, segura e arrasta, soltou. Quando eu faço isso, ele já influencia de certa forma. Só que se eu mudar a posição da luz, não acontece nada, ele não está influenciando ainda. Puxa, isso é que coisa mais chata. Calma, falta só mais um detalhezinho, pelo amor de Deus. Seleciona o seu Light, vem aqui embaixo em Attributes e você vai na aba de Shadow. E em Shadow, você tem o tipo de sombra. Então, aqui, o None quer dizer que ele não vai ter sombra. Então, uma coisa que faz muita diferença numa iluminação é você ter a luz, mas muito da luz só é enxergada quando a gente tem sombra. Meu Deus do céu, Cinema 4D, por que você desativa isso? Então, em vez de None, você pode colocar isso aqui, Ray Traced Hard. Olha só que louco. Então, se você posicionar a sua luz, olha só que top isso. Ela interage automaticamente com a nossa fumaça. O fogo, no geral, não interage tanto porque o fogo já é luz, mas a fumaça é onde você enxerga isso. Agora, vamos imaginar um outro cenário, tipo, professor, agora eu quero colocar outra luz aqui. O que você faz? Seleciona essa luz, duplica, pressionando Ctrl-C, Ctrl-V e move essa segunda luz para cá. É, muito legal, mas agora não está interferindo nada aqui. Realmente, então o que você faz? Vai no Fume FX, em Illumination e arrasta essa segunda luz para dentro aqui. E agora sim essa segunda luz funciona. E o bacana é que você pode selecionar a luz, por exemplo, essa aqui, que na verdade é essa, ir na aba de General aqui embaixo e mudar a cor, sei lá, tipo um azul. E automaticamente esse azul vai influenciar a iluminação dessa fumaça. E aqui a parada já está muito louca. Olha só que da hora, uma fumaça, um fogo. Eita, eu sinceramente adorei esse plugin aqui. Este tutorial acaba aqui. Não, professor, calma, calma, só mais uma coisinha que eu queria dizer para você, porque eu sei que você quer assistir muito mais. Então, se você clicar do lado direito em cima, tem o tutorial de como renderizar no cinema 4D, ou seja, transformar isso aqui em um vídeo, e também em uma imagem, se você quiser, porque aqui eu só foquei na simulação, mas nesse tutorial eu explico como renderizar. Então, se você quiser, clica lá e assiste, porque você vai gostar demais. Eu sei que você curtiu isso aí que você aprendeu, mas eu tenho que te dizer que ainda tem muito mais coisas para você aprender sobre o cinema 4D. Dá só uma olhada no link que tem na descrição do vídeo aí embaixo para você conhecer o meu curso online de cinema 4D. Nesse curso, você começa aprendendo os assuntos estruturais do cinema 4D para te dar a base correta para avançarmos. Logo depois, vamos para a modelagem, que é a criação de objetos 3D. Nessa parte, você vai aprender como criar objetos a partir de elementos primitivos e também a partir de modelagem orgânica, sem falar ainda de deformadores e fields para alterar os objetos. Na sequência, vamos para a iluminação, materiais e texturas, uma área essencial para deixar a sua imagem 3D incrível. Você também vai conhecer mais sobre o MoGraph, uma ferramenta sem igual para te ajudar no processo de animações e durante o curso, ainda vamos fazer esse projeto aí, do começo até o fim, passando por todas as etapas do processo, modelagem, animação, iluminação e renderização. Fica ligado porque esse curso é tanto para você que até conhece um pouco mais do cinema 4D, mas quer conhecer ainda mais as principais funções e ferramentas dele, mas é um curso também para você que de repente não sabe absolutamente nada sobre ele, mas você quer começar os seus estudos. O link do curso está te esperando na descrição do vídeo. Talvez você não tenha clicado no link na descrição do vídeo e isso é muito triste, mas eu estou deixando aqui do lado mais alguns vídeos de tutoriais que você pode assistir talvez antes de realmente comprar o curso de cinema 4D. Então é só você clicar aqui do lado. Agora é o meu momento, o meu momento de ir embora. Até mais. Tchau, 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 tchau.